A noite de sábado prometia muita emoção. Afinal de contas, foi uma partida de final de campeonato. Em campo, os dois maiores rivais do futebol sub-20 dos últimos tempos em Rondônia. O Gil Paraná já entrou em campo precisando reverter um resultado negativo para si, construído por seu arquirrival na primeira partida, ocorrida em Ariquemes. Por estar jogando em casa, precisando construir resultado, e por ter a força da torcida, que compareceu em peso a seu favor, o Gil Paraná propôs o jogo, se mandou para o ataque. Durante todo o primeiro tempo, o Galo tentou fazer um gol, mas acabou perdendo oportunidades claríssimas, talvez pela falta de categoria, ou quem sabe pelo nervosismo. O fato é que o primeiro tempo terminou no 0x0, resultado importante para o Real Ariquemes. O segundo tempo de jogo teve sua dinâmica intensificada, pois o Gil Paraná, desesperadamente, precisava fazer os dois gols e descontar a vantagem do adversário para tentar a sorte nos pênaltis. Quando o meia-atacante Gil Timor conseguiu converter esse lançamento em gol, aos 11 minutos, o time ficou animado, e a torcida passou a acreditar ainda mais que ainda dava para chegar lá. O Gil Paraná ainda conseguiu construir outras boas jogadas, mas só que em impedimento. Quando o hábito fez soar o apito pela última vez no jogo, o tempo fechou. A polícia precisou socorrê-lo, pois os ânimos dos jogadores do Gil Paraná ficaram bastante alterados. Mas não teve jeito. O Real Ariquemes, ineditamente, conquistou o título do Estadual Rondoniense Sub-20 de 2018. É campeão! É campeão! Momento único, único. Acho que amanhã vai cair a ficha. Amanhã, quando ele voltar para o torneio da Tata São Paulo, voltar para a preparação, que vai cair as fichas. Foi muito complicado, muito difícil, tornei muito difícil e foi merecedor pela vitória de hoje. A conquista do título levará o Real Ariquemes à disputa da Copa São Paulo Juniores, que ocorrerá em janeiro de 2019. Segundo o diretor esportivo do clube, há todo um planejamento sendo feito para que a equipe ganhe projeção nacional. Fazer uma gestão participativa, que é o que tem mais moderno no futebol. É um conselho de gestão que divide muito bem o departamento de futebol, a parte de serviço, comunicação e marketing. Só assim a gente tem um planejamento e consegue executar as tarefas, com base nas competições que a gente vai disputar. Isso aqui já estava dentro do planejado, a gente não pode falar que esperava por isso, que é o futebol, ele tem várias vertentes, mas foi para o caminho certo que a gente planejou e a gente vai trabalhar em cima disso e já começa o sub-17, o feminino, e a pré-temporada já está sendo estudada para o profissional. Fala para a gente da participação agora na Copa São Paulo. A gente vai ter que estruturar o time, a gente sabe que é uma competição pesada, é uma competição que tem muitos empresários, é o mercado do futebol que está lá, para essa classe sub-20, então a gente tem que aproveitar esse momento e é o momento de nacionalização do Real Iquemes. O técnico dos de Paraná, Luciano Almeida, disse não lamentar a derrota, porque crê que há um plano divino nisso tudo. Por que eu tenho que glorificar a Deus somente se eu for campeão? Quero aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando e dizer que eu sou apaixonado por esse Deus maravilhoso. Trabalhar com essa galera, bicho, é muito bom. E nós caímos de pé. Os torcedores do Galo lamentaram a derrota, mas reconheceram o bril da equipe e acreditam que no ano que vem será diferente. Eu achei bom assistir poucos jogos, mas eu achei que eles jogaram bem. Hoje eu achei que eles jogaram bem, achei que perderam algumas oportunidades de gol, tiveram oportunidades que foram perdidas. Outras que teve um jogador a mais, posso dar a minha opinião, acho que o juiz algumas vezes favoreceu o outro time, mas também eles perderam chances lícitas de gols. Ano que vem tem gol? Ano que vem tem mais. Ano que vem comença. Obrigado.